Fala Web Designer, beleza? Sou o Denis do Dicas de Sites e no vídeo de hoje eu vou te mostrar, vou fazer aqui a otimização das imagens, vou passar de PNG, ou JPEG, para WebP, que é uma imagem que alguns navegadores já suportam, nem todos, mas quase todos já suportam, mas não vai ter problema que tem uma opção lá que ela já automaticamente, tipo assim, ah, o navegador suporta? Sim, então beleza, vamos mandar. Suporta? Não? Então vamos mandar o original, tá bom? Então bora para o vídeo. Bom, já estou aqui, para facilitar eu baixei ele já, instalei, se você não sabe instalar plugins, me chama no direct lá se você totalmente não sabe nada assim de WordPress, me chama no direct que eu te coloco num curso que eu tenho aqui gratuito dele, tá bom? Bem simples mesmo, só para você ter uma noção de como funciona, certo? Então vamos lá, eu deixo Variade Merges Responses mesmo, tá? Buguei aqui até para falar, e antes disso eu vou traduzir a página, certo? Basicamente, quando eu venho aqui, vou te ensinar como eu cheguei nesse caminho, tá? Eu venho aqui, clico em inspecionar, aí eu venho em Network, clico em IMG aqui, tá vendo? Eu dou uma atualizaçãozinha, ele já mostra para mim, PNG, PNG, tá? O resto é SVG. Então o que eu vou fazer? Vou deixar assim, tá? Alcance basicamente, vou te explicar só alguns, tá? Alcance basicamente, tipo assim, qual pasta que ele vai pegar? Tudo, até o WP Admin, todo o conteúdo, geralmente é no WP Content, só carregamento e tema, apenas tema, só upload, eu deixo carregamento e tema mesmo. Eu geralmente deixo padrão, para ser bem sincero, o padrãozão dele aqui mesmo. Tanto JPEGs quanto PNGs, eu deixo também. Pasta de destino, você quer que ele deixe misturado com a pasta, na mesma pasta que você tem lá, que já estão as mídias, ou separado? Eu deixo separada mesmo, que ele coloca nessa pasta aqui, ó. WP Content WebP Express, WebP Images, Doc Root, tá bom? Se você precisar, tá lá. Estrutura de destino, pode passar. Aqui, redirecionamento direto para imagens convertidas existentes, ó. Então, isso adicionará regras no HTX que redirecionam diretamente para arquivos convertidos existentes, para navegadores que suportam WebP, tá bom? Você pode deixar ativado, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu deixo padrãozão mesmo, tá? Questão de qualidade, se aplicar pré-processamento, ele meio que dá uma ediçãozinha, uma mini ediçãozinha ali na imagem, antes de realmente mudar, né, ela, tá? Otimizar ela. Eu deixo padrão, tá bom? Extensão GD. Você pode subir isso aqui para cima, tá? Coloca ele aqui em primeiro. E, geralmente, tá? Hospedade compartilhada não pega. Então, se você estiver assistindo aí HostGator, sei lá, não vai funcionar. Pelo menos, eu testei ali na HostGator, na compartilhada e não funcionou. Já que na VPS, na Redsner, funcionou, tá bom? Então, vou converter no upload, tá? Beleza. Alterar HTML, pode deixar padrãozão mesmo, tá? Pode fazer aqui, né, substituir URLs. Faça as substituições apenas em navegadores habilitados para URL, tá vendo? Para WebP. Então, se você habilitar esta opção, as substituições só serão feitas quando a solicitação for de navegador de suporte. Se não suportar, ele não vai mover. Ele meio que faz assim. Lembra que a gente falou das pastas? Então, vai ter a pasta lá dos arquivos originais e do WebP, certo? Quando o navegador suporta, vamos para a pasta que está no WebP. O navegador não suporta? Vamos para a pasta que estão as imagens originais, tá bom? Então, é isso, certo? Agora, eu salvo as configurações aqui, beleza? Salvo as configurações, certo? E agora, você clica aqui, ó. Book Convert e Start Converse. Lembrando, eu peguei um aqui que tem poucas imagens, bem pouquinhas mesmo, tá, ó. Bem pouquinhas, pouquíssimas, certo? Aí, a gente clica aqui para você ver, ó. Ó. My root, ó. Tá, tá, tá. Imagem WebP, tá vendo? PNG.webp, certo? Ele modifica, dá para a gente. E o que eu vou fazer? Vou fazer um teste aqui, né? Vou atualizar, vamos ver se realmente funcionou, né? Se não foi só mentira aí da nossa parte. Vamos inspecionar. Network. Imagens. Vou atualizar as imagens aqui. Aqui, ó. PNG.webp, png.webp. Beleza? Então, é isso, tá? Esse site aqui, para você que não sabe, é um site que eu crio lá no curso de elemento, entre aspas, que está mais que elemento ainda, já tem Figma, um pouco de WooCommerce lá, o negócio está doido. Mas, é basicamente isso. Espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal, me segue no Instagram lá, que eu também posto conteúdo diariamente. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou me manda lá no direct. Beleza? Então, é isso. Espero te ver de novo aqui, certo? Tamo junto e até a próxima. Yeah! Let's go! I'm unstoppable Do the impossible I'm irresponsible And I'm phenomenal I got an arsenal I'm dropping bombs, you know No, I'm not stopping, no Conquer the obstacle